Crazy, bora meu chapa, levanta Dona ele no bagulho, cê desacreditou, agora aguenta Foi no jogo, borrar as leis, é fazer as leis pela minha lei Minha lei Bem-vindo a minha lei, ei, 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 ei Sem jogo, não tem jogo, já sei de muitas, eu sei Dança, dança pela minha lei, ei, ei, ei Baseada no respeito, quem tudo guetara lê E eu não devo nada a ninguém, ei, 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 ei Sem furo, não tem furo, em qualquer lugar que eu andei Não devo nada a ninguém, ei, 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 ei Eu andava numa pala azul na praia de Iracema Conhecida como o pico das hoods, pra comprar lo que queira La rabaneira, coiba e uma macieira na brisa do mar A cera da cera na pista de volta, sem blitz na rota pra quem sabe andar lá Bandana vermelha, rodei fortaleza como seu curtiço em N.L.A. Cruzando as favelas em guerra, na selva de pedra, fumando um rachixe holandês Ok, marroquino, chato, sabe que onde vem, é o mesmo que dizer onde ele para Num caderno pra notar as rimas, eu achei essa naquilo 2006, dona, 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 sede, salve para os MCs fake Rola, rola, rola neles, eu não tenho tempo e de onde eu venho Primavera é grana e São Pedro é a gente Lá não tem inverno, apesar do sol sempre, também não tem verão, nem outono, é sol quente Ei, meus irmão, desce morrer, nós dance Ei, minha gata era louco, mas pensa Nada tão pau ou tão aniquilado, São Jorge, Prato e a mina mais Os chapa que nunca faltaram na hora do enquadro, quando necessário cobrar Os motor ligado, os vidro baixado e parado, esperando o sinal pra Agora dança pela minha lei, tá na minha mão pela minha lei Chapa, cê não se saca, tá na minha mão pela minha lei Fala pra carai por um laptop Eu culto o Mai Tai, mas a lei é glória Comigo que eu jogo no chão, quer ser o capitão, vacilão, isso não é o Bob Eu passei uns anos juntando umas rimas e um cash Na mira dos cheetah e agora na língua dos crítica e mira dos flash Vim com tanta sede pra sampa que acabei a água e vão ter que buscar no Nordeste Tenta sugar meu estilo e fazer que não viu, mas é fake igual as viu do seu rap Muleque doido Muita costa tá na casa pra sempre Os filha da puta vão ter que respeitar, tá ligado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí